As 26 principais tendências de fotografia em 2023, segundo esse conteúdo bem bacana aqui da Photography Course Net, eles criaram esse conteúdo e lançaram no comecinho de janeiro. Nessa época do ano, sai muito conteúdo de relatório de tendência criativa, visual, eu fiz vários aqui, mas esse é específico para fotografia. Eu poderia montar um meu para falar de uma visão minha mais particular, mas isso seria muito específico e também algo que eu acredito que tenha um valor maior, inclusive, porque trata de uma realidade nacional e tudo mais, e isso eu devo fazer, mas para quem é cliente da Escola de Negócio da Fotografia, quem adquiriu o plano de marketing e tudo mais. Mas essas 26 principais tendências de fotografia, eu vou mostrar aqui na sequência e nos próximos dias eu vou soltar outros conteúdos voltados para fotografia em específico. Os que eu mostrei antes tinham fotografia envolvidos, mas não eram feitos para isso. Esses não, esses têm um olhar para a fotografia mundial. Mas muita coisa bate com o que está acontecendo no Brasil também, acho que é interessante. Eu falei dos produtos da Escola de Negócio da Fotografia, aqui é o final do vídeo, eu sempre faço uma chamada para ação, para você adquirir um dos produtos que eu tenho desenvolvido, criado, fica aí o meu convite para você adquirir seu plano de marketing da fotografia 2023, porque tendências são muito legais. Tendência é importante olhar e ver tudo mais. O melhor é você criar suas próprias tendências ou buscar algo muito específico seu. E isso pede um olhar para dentro. E o plano de marketing que eu desenvolvi a partir de 2021, 2022 e agora 2023, ele faz você olhar para dentro para você, para você identificar a tua posição de mercado, para você identificar as forças, as coisas que não estão tão bem, que precisam melhorar e como criar algo que tem a sua cara. Então tendências são incríveis, mas você precisa aplicar para você. Você precisa olhar para você e criar um marketing de olho naquilo que você é. E isso está inclusive nas tendências aqui. Já vou mostrar para vocês. E nos próximos dias vou trazer de novo. Para adquirir o plano de marketing, está na descrição do vídeo. Tem lá plano de marketing 2023, da fotografia. E aí você só precisa clicar para saber mais informações. Quais são as 26 tendências aqui? Esse conteúdo muito bom, desenvolvido pela Tayyve, no comecinho de janeiro. E ela traz aqui já um ponto interessante. É uma escola de fotografia online. As empresas estão sempre à procura de fotógrafos que produzam imagens para as principais tendências, para aquilo que vai ajudar a marca a ter um resultado. Então ela fala de você se desafiar, criar as melhores fotografias e olhar para as tendências fotográficas. Tem um lado aí interessante. Auto-retrato. Bom, não é de hoje. Não é uma tendência para 2023. É uma tendência que já vem desde o começo da fotografia. 150 anos atrás já tinha essa coisa do auto-retrato. A diferença é que hoje você faz em questão de um segundo com as selfies. Mas existem projetos autorais e fotografias muito interessantes sendo criadas, inclusive na fotografia NFT e tudo mais, e na fotografia autoral, que envolve o auto-retrato. O auto-retrato tem um poder aí e segue forte. Para 2023, segundo a pesquisa que eles fizeram, eles contam uma história interessante sobre o mundo ao redor, não só sobre quem está sendo retratado. E é bacana para não só foto, agora você pode fazer também vídeos, auto-retratos que também têm movimento ali. Aqui um ponto valiosíssimo, que todos os estudos para 2023 estão apontando, não só na fotografia, para o marketing em geral, a autenticidade. O que é real. A autenticidade vale para o marketing e vale para a fotografia. O que na prática a gente vê é que fotógrafos têm fotos muito parecidas. Ah, mas não dá para criar uma coisa com a minha cara. Dá? Dá sim. Que tenha sua assinatura, buscar algo muito só seu. É fácil falar que não dá e seguir o que está sendo feito no mercado. O mais do mês é o mais fácil. O problema do mais do mês é que ele é fácil, confortável, mas ele te dá o risco de você passar despercebido, não ter valor. A autenticidade não é olhar para o mercado, olhar para você. É olhar para você e aí construir essa identidade e tudo mais. E é algo muito único. Por mais que você vá estudar os grandes mestres, arte, não sei o quê. Falando de fotografia em específico, para fotógrafos. Mas a autenticidade é um mundo que está cansado de coisas muito perfeitas. Isso vale para a publicidade, vale para foto de produtos. Sabe que tudo tem que ser perfeitinho. Será? Será que as pessoas estão querendo algo mais com cara de verdade, com menos enganação, que tem uma cara mais verdadeira? Cada vez mais as pessoas querem, as empresas e os clientes estão buscando isso. Aliás, é uma coisa curiosa. Eu trouxe um contendo recente. Que ou as pessoas querem algo muito real, ou elas querem a fantasia. Elas não estão muito em busca do meio termo. Ou elas querem a fantasia, o exagero, o escapismo, ou elas querem o super real. O que está no meio vai ficar complicado. Interessante, não? É uma tendência. Ah, mas é tendência absoluta não. Óbvio que não. Dá para quebrar, dá para fazer aquilo de novo, olhando para você, para o seu mercado, estudando. Por isso que é importante olhar para você. Saúde mental. Saúde, de uma forma geral, sempre vai estar em voga. Em 2023 não é diferente. Depois de tudo que a gente passou, segue sendo super importante. E é uma subdivisão da tendência de autenticidade. Então, as pessoas estão trabalhando duro para desestigmatizar a saúde mental e inspirar as pessoas a serem mais abertas sobre suas experiências. Sobre aquilo que elas estão sentindo. E a saúde mental, na fotografia, seja para o próprio fotógrafo, ou aquilo que ele vai mostrar que vai fazer bem para os clientes dele. No caso, fotografia de família. Fotografia de eventos que leve um bem-estar. Como ele se sentiu naquele momento. E esses pensamentos, pode tanto ser visualmente, a questão do bem-estar, como tendência de imagem, como o lado, a gente pode trazer para um lado mais do próprio profissional em si. Então, é algo interessante. E as fotos com autocuidado, algo que beneficie a saúde mental, elas estão fortes. Projetos de fotografia pessoal. Ora, é aí que você vai encontrar a sua assinatura, aquilo que você acredita, que você gosta. Então, usar isso, experimentar diferentes tendências e definir novas tendências pela sua própria vontade, pela sua própria experimentação. Experimentação entra como tendência também. Então, você olhar para isso, dedicar um tempo, seja uma vez por semana, ou diariamente, dentro da sua possibilidade, para encontrar aquele projeto seu, que tem muito em sua cara e que vai te ajudar em tudo. Inclusive no marketing, curiosamente. Na paixão que você tem, resgatar isso, um recontato, uma reconexão com a fotografia. A construção da comunidade está dentro, no centro de muitas tendências da fotografia. Elas estão, as empresas e as pessoas, elas estão buscando coisas para micro comunidades, para a família, os amigos, parentes, os espíritos próprios. E as empresas também querem trazer isso. Elas querem a comunidade como algo forte. O aplicativo do ano pela Apple 2022 foi o Be Real, que é sobre micro comunidades. Então, compartilhar esses momentos. Isso já vinha de 2022 também, em 2021. Grupos que têm os mesmos laços e não são grandes, e são de verdade também autênticos. Fotografia de cinema. Cinematic, que é o chamado, é uma fotografia com impacto. Parece cena de filme. Tem um lado nostálgico e inspiração para fotógrafos profissionais e amadores. Então, tem o lado do próprio filme fotográfico, mas também do aspecto de cinematografia. Interessante isso, uma estética. Grãos, a luz, uma aparência nostálgica. Ora, se é autêntico, a nostalgia faz todo sentido. Minimalismo, menos e mais. É engraçado, porque nas tendências dos bancos de imagem, se trata de maximalismo também, de exagero. Ou é minimalista e autêntico também, ou é exagerado num sentido de sonho, de futurismo, de uma coisa meio ficção científica. Então, é interessante ver que o minimalismo entra para reduzir o cansaço, para ter uma coisa mais direta e ganha força também. A fotografia de natureza morta, uma abordagem artística para objetos que são inanimados ali. Os objetos, como aqui está mostrando a imagem, pode ser fruta, pode ser uns utensílios, muito aproximado da pintura. E, ao contrário da fotografia de produto, como você colocou aqui, cria uma atmosfera mais temperamental para contar uma história. E, quando você for fotografar objetos, tentar usar uma luz natural, já que estamos falando de autenticidade. Aí fala que a luz de janela pode ser um ótimo ponto de partida para belas fotografias de natureza morta. A composição harmoniosa com as flores complementares, com o minimalismo que já está conectado com tendência. Então, é interessante. Fotografia de produto. Entre os conteúdos que eu vou mostrar essa semana, essa parte é talvez dos setores mais de oportunidade e crescimento e, ao mesmo tempo, do desafio. Porque milhões de pessoas no Brasil e lá fora não entraram na internet ainda e milhões de pessoas que estão na internet, negócios, empreendedores, precisam de imagens tão péssimas em relação a isso. Precisam de melhores fotos para vender e contar suas histórias. Onde está o desafio? A inteligência artificial, que aparece como tendência em todos os relatórios, ela toma conta e até propõe soluções que, de certa forma, podem substituir um fotógrafo mais do mesmo. Apertador de botão. Então, a fotografia de produto, ela ganha força com o visual atraente, também verdadeiro, com alguma assinatura visual, com uma característica, que até fugiria do padrão do que a gente espera de fotografia de produto. Ora, mas se tudo é muito igual, então se encabe algo autêntico e uma coisa diferente, uma ousadia nesse sentido. Então, fotos de produtos atraentes, com cores brilhantes, uma história divertida, isso cresceu. E contar uma história usando, então, melhor ainda. A fotografia 360, por quê? Porque a gente está indo para um mundo de internet imersiva. E ela sempre foi uma forma de mostrar de um jeito bacana e ganha força, ainda mais, quando as pessoas podem usar seus smartphones para usar isso, para ver, em visores adaptados com o smartphone. Então, a fotografia 360, ela não é só foto, ela vai ser vídeo e vai se conectar para o mercado imobiliário, que está superaquecido, de novo, no Brasil e lá fora, e ganhando mais popularidade para vender negócios, para vender experiências. E isso está avançando muito. Aí fala aqui de lente e olho de peixe, câmera 360, ou câmera de smartphone com aplicativo do panorama 360. 360, como tendência forte. E, de novo, se entra uma Web 3, um metaverso, e os avanços que estão acontecendo nesse sentido, o 360 faz ainda mais, tem mais relação e mais sinergia com essa tendência. Fotografia de smartphone, óbvio, se a gente tem... Os números são impressionantes, né? O número é coisa absurda, assim, por segundo, quantas fotos são descarregadas e quantas fotos são geradas. Todo mundo fotografa com smartphone, com selfie, tudo mais, isso a gente sabe, isso é chovendo molhado, né? Todo mundo já sabe disso, que fotografia de smartphone está super presente. O que está mudando também é o comportamento das pessoas em relação a isso. A fotografia de smartphone está abrindo espaço para retorno das câmeras digitais, porque as pessoas estão meio cansadas. A fotografia de smartphone está entrando no ambiente de superar seus próprios desafios com lentes de mais de 120, com capacidade de fotografar no escuro total. Então, elas estão avançando mais e mais. E a Apple, a Samsung, a Xiaomi e as fabricantes chinesas como o Oppo e outras estão numa batalha para avançar nesse sentido e a gente vai ver isso ganhar ainda mais força. E aí entra outra tendência aqui muito forte que é a inteligência artificial também nisso. Então, o limite da fotografia de smartphone parece não existir e vai avançar mais e quem vai superar esses limites que muitos fotógrafos dizem que a fotografia de smartphone não alcança é justamente a inteligência artificial. E elas conectam um pouco com tudo que a gente está falando aqui também. Fotografia experimental, uma forma de arte emocionante para quem quer sair da zona de conforto sem seguir regras tradicionais, desfoque e retratos, múltiplas exposições. É um estilo único e desenvolver isso, sair da zona de conforto e criar algo de novo. Se conecta com os projetos pessoais também, moda e natureza. A tendência da fotografia de moda vai evoluindo e a relação com a natureza e a moda ganhou mais força. Então, vai se tornar uma fonte de inspiração para muitos fotógrafos. No momento que sustentabilidade deixou de ser só uma palavra de tendência como para ser uma obrigação, uma necessidade, e a fotografia não escapa disso. Então, cores e texturas para a natureza, levadas para a fotografia, e aí a gente pode colocar nessa parte de moda, aqui como a gente está vendo a moça no campo, das experiências com a fotografia de família ou o que quer que seja, que leve, ou de casamento, ou outras, que leve as pessoas para a natureza, conectando elas com isso porque é futuro. Então, acho interessante também. Vista panorâmica, as fotos panorâmicas, bom, também, de novo, não é uma... Ou fotos aéreas, drones avançaram no sentido, cada vez mais compactos, mais modernos, usando recursos sofisticadíssimos. Então, um drone, ele dá uma capacidade, a fotografia aérea, ela deixou de ser só para empreendimentos, ela cabe para mostrar qualquer coisa, até para projetos autorais a gente tem visto. Então, inclusive, com fotografia NFT e vídeos misturando com fotos, a vista panorâmica pode ser usada das mais variadas formas e com impacto muito grande e aparece como tendência aqui também. Aí, já caminhando mais para o final, orientação, retrato. As fotos de retrato normalmente são verticais e essa técnica também está sendo mais usada na fotografia de rua. Os fotógrafos de banco de margem, diz aqui, que trabalham para a editora, se fotografam principalmente no modo orientação-retrato porque dá aos designers espaço para adicionar o texto às suas fotos. Quando você tira fotos verticais, cria intencionalmente espaço negativo em sua imagem para permitir espaço para textos e outros tipos de design. Fotos verticais também são úteis em plataformas de mídia como Instagram. O que está ditando essa orientação para tudo, inclusive no design do vertical, é justamente o Stories, o TikTok e outros, o próprio Shorts do YouTube. Então, isso ganha força e essa orientação precisa ser considerada. abertura ampla, uma abertura, um número F baixo, criar desfoque de fundo suave, fazer com que o assunto pareça mais lisonjeiro, desfoque e distrações de segundo plano. Fotografias de paisagem, fotografia imobiliária, geralmente exigem composições mais detalhadas. Como resultado, uma abertura estreita é necessária. Uma abertura ampla é mais adequada para retratos, objetos e animais. Então, se você estiver tirando retratos de família ao ar livre, uma abertura F2.5 separará seu modelo de plano de fundo e adicionará profundidade à sua imagem. Você pode mesclar esse tema com outras tendências da fotografia. Por exemplo, abertura ampla ao tirar fotos de modelos de moda, na fotografia de moda. Cores brilhantes. As cores fortes, brilhantes, também é uma tendência forte para a fotografia. Objetos vibrantes, edifícios coloridos, a estética cyberpunk, a estética NFT está com essa cara também. A própria inteligência artificial traz um pouco isso das cores. Não ter o medo de experimentar as cores. O magenta é a cor do ano, azuis, roxos, laranjas, para fugir do convencional. Isso é diferente. Alto contraste. A fotografia de alto contraste também é conhecida como fotografia discreta no gênero preto e branco. Fotografias desse tipo têm sombras muito escuras e destaques muito brilhantes. A gama tonal é limitada, o que cria um efeito impressionante. O alto contraste é uma das principais tendências da fotografia nesta lista. Para criar essa aparência, tem que trabalhar com cores e fontes, fontes brilhantes de luz e tirar fotografias ao meio-dia ou usar luzes artificiais brilhantes em um estúdio. Usar as mãos, cabelos, projetores de luz para criar sombras escuras em seu assunto. Diversidade. No sentido de idade, se conecta com autenticidade, de contar histórias que apresentem nacionalidades, etnias, crenças, credos, idades, origens, de uma forma mais ampla. Mesmo que não esteja para vender, mas para contar essa história de uma maneira mais verdadeira. Então, construir um portfólio que tenha essa característica, de novo, conectado com seus valores também e levar isso para a sua fotografia. Lembrando que a população mundial está envelhecendo e vamos envelhecer cada vez mais. Menor taxa de natalidade, mais pessoas idosas. Beleza natural. Ora, se o autêntico é real, se a diversidade, então, obviamente, o que é belo naturalmente sem edição, sem retoque, entra com força. Então, inclusive, empresas e governos e países proibindo muito Photoshop ou qualquer tipo de Photoshop, se tiver, tem que avisar os anúncios. Então, a idade, as tendências na fotografia vêm e vão, mas a inclusão sempre será um tema atemporal. Não só olhar para modelos mais jovens, mas também pessoas mais velhas. A textura de pele é altamente valorizada na indústria de hoje. É provável que esse seja o caso por muito tempo. Memórias, nostalgia. Isso aqui é valiosíssimo para fotografia em quase todas as áreas. Da impressão para todos os setores, formatura, casamento, família, arte, não importa, foto na parede, até os fotógrafos em si. Porque a gente não vive de vender foto, a gente não vive de vender impressão, não vive de câmera, a gente vive de momentos, de nostalgia. Quase na plenitude desse mercado, a memória é superimportante. Então, aqui fala muito do aspecto nostálgico, texturas, e levar essa nostalgia num visual retrô, que a partir da cor tem um papel importante, mas criar o efeito nostálgico, porque isso dá um aspecto importante. Fotografia ambiental, meio ambiente se conectando com as coisas. Eu tenho visto muitos fotógrafos preocupados com essa questão e levando isso para os seus trabalhos, seja de moda, publicidade, fotografia de família, se tem impacto, seja no produto, na impressão, até na forma de entrega e também na temática. A fotografia do meio ambiente, porque a gente está vendo, a pandemia veio por conta de um desequilíbrio e o que está acontecendo nas questões climáticas, tempestades cada vez piores, situações de seca, fome e tudo mais, não é mero acaso, é impacto do homem. Então, a fotografia é relatar isso, retratar isso. Então, o ambientalismo e a sustentabilidade são temas importantíssimos, devem ser destacados como tendência e pode até ser uma causa forte aí. A fotografia é o ar livre, depois de tanto tempo preso, as pessoas presas e tudo mais, seja para um fotógrafo que vai vender uma experiência. Até o fotógrafo com um projeto ir para os lugares inóspitos ou mesmo lugares que só precisa sair. Mas fotografar ao ar livre, não só no estúdio, uma demanda de levar e curtir os momentos, mesmo que sejam próximos, no seu bairro e não precisa ir em lugares super exóticos, mas capturar padrões, cores. Pode ser no seu jardim, pode ser na sua rua, mas criar fotos de impacto com fundos desfocados e experimentando primeiros planos e criar fotografias assim. E tem muitos artistas fazendo isso. interessante. Fotografia HDR também não é uma tendência nova, uma coisa que já vem, mas se sofistica cada vez mais. Alta faixa dinâmica, mais tons, detalhes e aí isso dá um destaque. E os próprios softwares estão evoluindo nesse sentido e as câmeras de smartphone também. Então, fazer as três fotografias no modo HDR, ele faz isso, a mesma cena, com configurações de exposição diferentes e isso dá mais textura e cria ali, você consegue criar uma cena sem criar, enfim, criar um impacto com esse recurso do HDR. O vídeo. Não teria como não entrar vídeo aqui. A gente está vendo o avanço dos vídeos em tudo. Vídeo rápido, vídeos de poucos segundos, vídeos mais longos também. O vídeo conta uma história mais completa. Talvez, se a gente puder combinar fotos com vídeos, melhor. Mas, para divulgação ou como produto, certamente tem seu apelo. Dá mais trabalho. O fotógrafo já não mal dá conta do que ele tem que fazer. E ainda fazer vídeo, mas quem conseguir se destaca, porque não é para todo mundo. Mas certamente tem um impacto para contar uma história, para mostrar, inclusive na divulgação hoje o que mais dá resultado. Então, explorar mais a câmera e criar essas cenas. Aqui eu conecto o surrealismo com uma 26ª e última dica se conecta com a estética exagerada, que eu estava falando de fantasia. As pessoas ou querem algo real, autêntico, simples, minimalista, ou elas querem o escapismo, o exagero, me leva para o mundo distópico, surreal, fantasioso. E cabe ao fotógrafo, ao criador, seja para comprar uma arte, colecionar, ou seja para criar uma experiência. Me leve para esse lugar. O meio termo não me interessa. O meio termo é o que tem no mercado e já cansou. Eu quero o exagero. E o surrealismo traz isso. Então a estética NFT inclusive se conecta muito com isso na minha visão. É uma estética exagerada, surreal. E a gente vê vários artistas que se destacaram com essas fotos, seja na pós-produção ou mesmo ali na hora de criar buscando isso. Então é algo bacana, forte. E aí essa são, aqui fala na conclusão, o mundo das tendências da fotografia muda o tempo todo. Isso aqui é de janeiro agora e talvez você veja isso aqui sei lá, meses depois. Muitas das tendências ditas aqui foram tendências de 2022, 2021, dos últimos anos. De nada adianta uma tendência se você não aplicar, não adaptar e souber explorar, você não pode aplicar todas. O melhor é você olhar para dentro e criar os seus próprios caminhos, identificar o que pode ser útil ou não, saber interpretar e usar isso em seu favor. Então é uma inspiração, mas não é para ser copiado descaradamente. principalmente pensar em você nesse processo todo. Ok? Em breve eu trago mais conteúdos aqui com tendências e fatos importantes em relação à fotografia, porque nos últimos tempos estava mostrando mais em relação ao mundo visual, e agora chegou a hora da fotografia. De novo, o plano de marketing 2023 trata de olhar para você. O marketing não escapa da arte, da fotografia, e a fotografia não escapa do marketing. São coisas interligadas, se você quiser viver disso. Então, para saber mais, clica no link plano de marketing 2023. Ok? Então é isso, obrigado, bons negócios, boas criações e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.